Oi, oi, amores! Estou eu hoje aqui no Gardem, Parque São Vicente Mauá. Hoje, segunda-feira, sabendo que chega plantinhas novas aqui de terças e quintas. Vamos para o nosso vídeo de hoje. R$ 32,00 essas bromélias lindas têm de vários preços. Essas mais lindas, mais formadas, estão R$ 32,00. Os antúrios, R$ 23,50 a partir de R$ 23,50. Muitos antúrios lindos aqui. Lembrando vocês que é terça-feira e quinta-feira chegam plantinhas aqui, viu? Esses vasos maiores, R$ 42,50. Um mais lindo que o outro. Suporte para as plantas, R$ 249,00 esse suporte para a planta aqui, olha. Tá? R$ 249,00 esse suporte para a planta. Esse maior, R$ 311,00. Mas olha quantos compartimentos ele tem para o seu vaso. Muito lindo, R$ 311,00. Uma amiga pediu para me mostrar o suporte para vasos. Amigas, então eu estou mostrando o suporte para vasos que tem aqui. Lindo esse, R$ 259,00 esse aqui, R$ 259,00. Olha que luxo. Muito, muito lindo. O suporte para as plantas. Orquídeas, R$ 47,00. Muitas orquídeas aqui prontas já para presentes. Muitos valores. Muito, muito lindas as orquídeas. R$ 119,00 essa maravilha aqui, olha. Coisa mais linda, as orquídeas. R$ 112,00. Chuva de ouro, R$ 36,00. R$ 35,00. Olha que show, que espetáculo, hein? R$ 365,00 e R$ 85,00. Tem poucas orquídeas, porque está para chegar terça-feira, que é amanhã. Terça-feira, terça-feira, chega plantas novas aqui. R$ 135,00. As orquídeas saem demais, demais. Então, por isso, eu estou mostrando poucas orquídeas. R$ 120,00. R$ 206,00. Olha o luxo. R$ 77,00. Olha que fofo esse arranjo. R$ 80,00. R$ 95,00. Mas olha que graça. R$ 257,00. R$ 244,00. R$ 212,00. R$ 212,00. R$ 39,99,00 e essa suculenta belíssima aqui. Muito, muito, muito linda. Já bem grande. Precinho top. R$ 39,95. R$ 80,95. Mas olha que vasinho mais lindo. Completo. R$ 275,00, mas é muito fofo. Muito, muito lindo. Suculentas diferenciadas. Não é pintada, é natural. R$ 28,00. R$ 28,00, esse lírio lindo. Vamos ver esses outros aqui. R$ 28,00, esses aqui também. Então é R$ 28,00, já pronto para presente e os lírios. Suculentas, R$ 8,00. Amigas, tanto faz. Qual você for levar, é R$ 8,00. Olha. Uma mais linda que a outra. E vamos desculpando o barulho. Que hoje é segunda-feira, eles estão em reforma. R$ 8,00. Graptovera fantôme. Olha que lindeza. R$ 8,00. As suculentas, lindas, formadas. Vermelho natural delas, R$ 8,00. R$ 8,00. Uma mais linda que a outra. Linda, lindas, lindas, lindas. Oi, tudo bem? Então tá bom. As plantinhas agradecem a aguinha, hein? Isso aqui é uma bromélia, amigas. R$ 8,00. Não, essa dá R$ 4,20. Nada de R$ 8,00. R$ 4,20. Essas bromélias lindas aqui, ó. Devagar elas vão ficando lindas na sua casa. Eu sei porque eu tenho uma dessa. E a minha tá muito linda. R$ 8,80. Olha o colorido. R$ 8,00. As top turvis, lindas, maravilhosas. R$ 9,45. E essas voltas, todas aqui, a partir de R$ 8,00. R$ 8,00 os cactos. R$ 8,00 os cactos. Lindos. Olha essa lindeza de chevéria. R$ 26,70. R$ 26,00. Uma mais linda que a outra, amigas. Com haste floral. Muitas fontes lindas, para você dar de presente. Olha que graça. R$ 180,00. Olha que gracinha essa fonte. R$ 180,00. A partir de R$ 180,00. Porque aquela é a menorzinha. Essa, minha querida, R$ 285,00. Essa maior que eu vi aqui. Suculentas mini pote 6, R$ 2,20. Mas, tem muitas suculentas lindas aqui, viu, amigas? Muitas suculentas diferentes. Aqui, viu? Muitas suculentas lindas aqui. Muitas suculentas lindas aqui. R$ 40,00. R$ 40,00. As suculentas lindas. R$ 40,00. R$ 40,00. R$ 4,00. Esse pote maiorzinho. Dá uma olhada. Que lindas. Pote 11, R$ 4,00. R$ 4,00. Orapronobis. Orapronobis. Uma planta maravilhosa. Que você come as folhinhas dela. Ela contém proteínas. Orapronobis. R$ 24,00. Pesquisa aí sobre orapronobis. Que você vai ver as propriedades dessa planta. Sem dizer que é uma delícia comer as folhinhas dela. Viu? Eu sei porque eu tenho na minha casa. Amigas, R$ 23,00. Essa planta linda aqui. Para o seu jardim. Olha. Aqui tem muitas variedades de plantas para o seu jardim. Muitas plantinhas lindas. Eu fico encantada com tantas plantas lindas. Olha a infinidade de plantas pendentes. Só que está lá no alto. Não dá para mim ver os preços. Amigas, mudinhas. Muitas mudinhas aqui. Achei uma lanterna chinesa. R$ 18,00 a mudinha. Olha que fofura. Aqui está fechadinha. Aqui já está querendo abrir. Lanterna chinesa. Por R$ 18,00. Bacana, né? Amigas, as mudinhas de 11 horas. A partir de R$ 2,00. E o máximo a partir de R$ 4,90. Então, até R$ 5,00 as mudinhas. Você encontra mudinhas aqui. Lindas. Olha os coleus ali. Quantos coleus diferentes. Olha os coleus. Diferentes. Eu adoro coleus. Aqui tem mudinhas diferenciadas. Essas tricolor lindas. A partir de R$ 13,00. O vazio. R$ 13,50. R$ 18,90. R$ 13,50. Os vazinhos dessa plantinha arrendadinha, linda. Unha de gato. R$ 6,00. R$ 6,00. R$ 6,00. Unha de gato. R$ 6,00. R$ 6,00. R$ 8,00. As mini espadas de São Jorge. R$ 6,00. Que linda, hein? As mudinhas de peperômia. R$ 6,00. Que lindeza, hein? R$ 6,00. R$ 6,00. Era a estrela. R$ 6,00. Carpete dourado. R$ 6,00. Amarilis. R$ 5,00. Amarilis. Não. Amarilis roxo. O Amarilis roxo. R$ 5,00. Que plantinha mais linda. Pensa numa plantinha maravilhosa. Amigas, dá uma olhada. Calatéia. Rubi, R$ 50,00. Mas olha que colorido. Que lindeza. Que lindeza essa calatéia. Essa outra mais verdinha. R$ 50,00 também. E essa variegata aqui. Coisa mais linda do mundo. Vamos dar uma olhadinha, amigas? Olha lá. A claumena. R$ 58,00. R$ 58,00 essa lindeza no seu jardim. Olha que lindeza. R$ 58,00. A claumena. A claumena. A claumena. Linda, linda, linda. Amei. Nossa, muito, muito linda, hein? Vamos ver essas maravilhas aqui. R$ 55,00. Esse vaso dessa planta linda. Amei. Muito linda. Eu conheço como maranta. Mas aqui está como calatéia. R$ 22,00. Conheço como maranta. Olha lá. Lá embaixo. Bem vermelhinha. E aqui em cima. Muito, muito lindas. Vamos ver essa outra aqui. R$ 22,00. Maranta. Aqui já está dizendo que é maranta. R$ 22,00. R$ 22,00.